Nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa máquina aqui. Esse aqui é o H-130, o helicóptero fabricado pela Airbus. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu tô aqui hoje no Campo de Marte, na frente do hangar da Helibras, e a gente vai voar nessa máquina. Quem conhece helicóptero pode imaginar que esse aqui é um B-4. Não, ele não é um B-4. Esse aqui é um H-130, é um helicóptero que veio do B-4, mas tem várias atualizações, várias coisas que eu vou mostrar durante o voo. A gente vai pegar essa máquina, vai sair daqui, e a gente vai até Carapicuíba, num evento de asas rotativas, e eu vou falar um pouquinho sobre essa máquina. Porta de correr dos dois lados. E o legal de uma porta de correr, que nessa máquina já não é mais acessório, de série, é que ela pode ser aberta em voo. Existem limitações de velocidade, mas o helicóptero pode até parar no ar, então isso não é um problema. Toda a estrutura do H-130 é nova. 70% da estrutura é nova em relação ao modelo anterior. Também a gente tem um novo sistema de ar-condicionado, que é inclusive o que essa aberturinha aqui representa. Uma tomada de ar para o novo sistema de ar-condicionado. Porque o que acontece? Esse helicóptero é bem panorâmico. Olha o tamanho da bolha, a visão que os ocupantes têm. Só que muita visão, muita parte translúcida assim, também vai passar mais o calor. E aí eles remodelaram o ar-condicionado para dar conta de tanto sol entrar aqui dentro e o pessoal lá dentro ficar fresquinho. Um outro diferencial do H-130 é o motor. Ele tem um motor com 100 SHPs a mais do que a versão anterior. Esse aqui então tem 950 SHPs. Isso faz com que esse helicóptero voe a uma velocidade de mais ou menos 25% a mais. Ele cruza em média 125 nós. E o que eu acho mais legal dos helicópteros da Airbus é o Fenestron. Então essa é uma forma muito fácil de você reconhecer um helicóptero da Airbus. Você tem o Fenestron. O que é o Fenestron? É esse tipo de rotor de cauda. O grande problema de um helicóptero é justamente o quê? O rotor de cauda. Porque você tem um rotor girando aqui e alguém desavisado que esteja num lugar que não é propício a um helicóptero operar, que o helicóptero pousou por alguma razão. Alguém desavisado chega aqui e o rotor de cauda está girando. Isso é muito perigoso. Inclusive eu já fiz vídeo aqui no Aero falando mais sobre isso. Só que com o Fenestron você tem toda essa carenagem em volta do rotor de cauda. Então não tem o perigo da pessoa bater no rotor girando. Isso diminui a vibração do helicóptero e também o ruído. Então o helicóptero com o Fenestron tem várias vantagens. Uma coisa interessante também que tem nos helicópteros, muita gente já me perguntou, que é isso aqui, tem aqui em cima e tem aqui embaixo. Isso aqui é chamado de corta-cabos. Porque o helicóptero pode voar em altitudes bem baixas e pode ter um cabo de linha de transmissão de energia, alguma coisa, ou algum outro cabo que passe. Então isso serve justamente para cortar o cabo. Ele tem uma lâmina aqui embaixo e lá em cima o cabo vai bater aqui e escorregar para baixo. Quando chegar nessa lâmina esse cabo vai ser cortado. E a tecnologia mais incrível que eu acho dos helicópteros é a tecnologia de ponta, que é uma lãzinha pendurada aqui. Isso daqui serve para o piloto saber se ele está fazendo curvas de forma correta no helicóptero. E é incrível você pensar em uma máquina de tantos milhões de dólares. Todos eles utilizam uma simples lãzinha para auxiliar na pilotagem. Bagageiro, muito importante. Esse helicóptero tem três. Então tem um desse lado, normalmente onde vão as bagagens do piloto. Aqui. Mais um bagageiro. Então você vê que ele é um bagageiro largo, mas ele é estreito por conta do tanque de combustível que vai aqui no meio. Uma coisa interessante é o tipo de tanque de combustível. Ele tem um sistema anti-impacto, porque o tanque é de borracha. Então se ele tem uma queda vertical, por exemplo, esse tanque vai absorver essa queda e não vai quebrar e vazar combustível, o que é muito importante. Mais um bagageiro aqui. E olha, o diferencial desse bagageiro é que ele é mais fundo, porque o tanque já está ali na frente. E o legal é que o motor ocupa pouco espaço. O motor de helicóptero é pequeno. Apesar de desenvolver bastante potência, o motor em si fica aqui, mais ou menos. Então olha o tamanho do helicóptero em relação ao tamanho do motor. O acionamento dele já é todo automatizado. Tem o FADEC, né? Não faz nada, só monitora os parâmetros. O FADEC, para quem não sabe, é um computador dentro do motor. A gente vê muito isso em avião, né? Aviões maiores, comerciais, tal, grandes atos executivos aí. E ele é um gerenciador dos sistemas do motor. Então o acionamento desse helicóptero é muito simples, né? Você só vai monitorar os parâmetros, mas o FADEC dá conta de tudo, né? Olha o ruído. Porta aberta. Aqui a gente está a bordo do Airbus H130. Full passageiro, ou seja, sete pessoas a bordo. Full tanque, ou seja, tanque cheio. E o helicóptero tem a performance tranquila para operar assim. A gente não está no nível do mar, a gente está em São Paulo. São 2.300 pés aí de média. Um dia que não está tão frio, está um dia mais... Não, deve estar o quê aqui? Uns 26 graus. Então a gente está numa condição que exige boa performance do helicóptero operar, né Marcelo? É, isso aí. A gente está bem próximo já. Vamos botar hoje, a gente está no peso máximo de decolagem. Peso máximo de decolagem. E eu vou pedir ainda para o Marcelo fazer uma decolagem vertical aí. Dá? Dá, dá. Tranquilidade. Uma coisa importante de dizer que alguns helicópteros têm a necessidade de fazer corrida de pista, né? Então quando você está muito pesado, você não consegue decolar na vertical. Você tem que fazer aquela corrida para ele ir ganhando velocidade e assim ele sair. E aqui não. Uma coisa importante também. O helicóptero mesmo operando de helipontos, assim, das bolas aqui que tem nos hangares, no caso de um aeroporto como o Campo de Marte, ele não pode simplesmente decolar de onde está e sair voando. Não, ele tem que taxiar o helicóptero como um avião mesmo. Só que aqui, para quem é piloto de avião no Campo de Marte, é estranho, porque ele vai taxiar para o sentido contrário que a gente vai. Mas ele está indo para o heliponto de decolagem, seguindo aqui as faixas, inclusive tem o balizamento noturno também. E aí, do heliponto, ele vai efetuar a decolagem. Então o pessoal que acha que o helicóptero simplesmente aciona e sai voando, nem o pessoal da polícia militar faz isso. Eles vêm aqui para o heliponto e decolam certinho do heliponto. E o helicóptero que não tem muita potência, que ele vai fazer uma corrida de pista, por exemplo, no heliponto elevado é um problema. Aqui você não tem problema de operar em ponto elevado. Não, no helicóptero não. No helicóptero, você botando ele dentro do peso máximo de decolagem dele, ele sai com tranquilidade. Temperaturas aí até 35 com tranquilidade. 35 graus? É fácil. A base de operação dessa máquina aqui é Palmas no Tocantins. E a gente sabe que a temperatura de Palmas é um pouco mais alta que São Paulo. 35 graus é 7 horas da manhã. Então é uma máquina que opera muito bem em ambientes muito quentes. Você tem um piloto automático de quantos eixos aqui? Dois eixos. Dois eixos. Então é arfagem e rolagem. Exatamente. A gente está dando aqui, a gente está com quase 19 nós de vento de través pela nossa direita. Você consegue ver os tráfegos também aqui na tela do G500. Tá. Então aqui no painel, ele tem todas as informações. É um T-Cast esse daí, né? Tá. Ele tem um T-Rain e um T-Cast. Eu posso sentir um pouco a máquina? Então fique à vontade. Ele está com o Force Trins. Teria que apertar aqui, tá? Agora você vai ver o helicóptero tudo torto. Agora tudo que eu falei vai para o buraco. Lembra que eu falei da lãzinha lá fora? Então, aquela lãzinha mantém ela, mas é claro que tem um sistema... Opa. Aí pega umas rajadas aqui. Normal. Tem um sistema já muito mais moderno no helicóptero, né? Que faz o papel da lãzinha. Mas o Pedro me falou aqui, quanto que custa aquela lãzinha, Pedro? Não vai falar. 500 dólares. Pro seu, eu dou desconto. 500 dólares a lãzinha. E é legal porque esse helicóptero, eu sinto o efeito de giroscópio dele aqui no cíclico, né? É, você consegue sentir uma vibraçãozinha. É, eu já voei o helicóptero que o cíclico ele fica muito solto e eu acho que é um pouco mais difícil até para você sentir o movimento dele, né? É. Isso é o que o pilotomático faz, ele desce a rigidez. Se não tivesse, ele estava solto também. Ah, entendi. O pilotomático ele desce a estabilidade, que é uma atitude trem. Segura ele com um pouquinho mais de leveza, eu vou soltar ele para você poder ver. Eu desliguei, agora está totalmente solto. Ah, entendi. É isso que eu estava falando, é. Então, antes eu estava sentindo essa rigidez, que você tem um controle de você antecipar o que o helicóptero vai fazendo aqui na mão. Agora ele está completamente leve. Isso. Parece um controle de simulador. Exatamente. Passando na frente do helipark agora, fazer uma passagemzinha. Anunciamos nossa chegada. Muito legal. Eu não ia tentar pousar um helicóptero desse num evento, não. Deixa aqui para quem sabe que é melhor. É. Muito bem. Chegamos aqui no helipark. Voozinho curto. Você vê, do campo de mar para o helipark, deu o quê? Nem 10 minutos. Mais ou menos isso. Muito legal. Eu gostei. Deu para sentir um pouquinho a máquina e mostrar um pouco para vocês. E agora, em vez de encerrar já o vídeo, nesse voo, vou mostrar um pouquinho as outras máquinas da Airbus. Marcelo, valeu. Obrigado pelo voo. Para encerrar nossa passagem aqui na LXP, a gente vai fazer mais um voo e outro helicóptero da Airbus. Esse aqui é o ACH 125, o Esquilo B3. O pessoal que assistiu esse vídeo até agora e falou, Ah, mas você está falando de helicóptero e não tem o VHD no vídeo? Pronto. Agora tem. Pronto. Era só isso. Brincadeira. Bom, vou deixar vocês aí com as imagens aqui. Vai ser um voozinho bem bacana. Legal. Fusco, fusco. É, vai ser bom. Vai ser bom. Ok, vamos lá então, fazer o último voozinho do dia. Já pós pôr de sol, vamos para o voo noturno então. Só para encerrar. Esse aqui então é o ACH 125, é o Esquilo B3. Então ele é um helicóptero menor do que o que a gente voou hoje de manhã, que foi o ACH 130. Ele é um helicóptero multifunção, a gente pode chamar assim. Acho que o Esquilo, ele é um helicóptero usado para todo quanto é tipo de operação. Uma decolagem normal ou uma belíssima? Ah, uma belíssima, né? Uma belíssima, né, Rafa? Ó, o Pedro, que agora vocês estão vendo ele aqui atrás, ele é quem estava comigo do lado do voo de 130. E o Pedro é o cara que está distribuindo essas máquinas aqui, né, Pedro? Você que manja do negócio. Gente que vende. Se você comprar uma, me liga. Procura o Pedro que você vai ser muito bem atendido. Mas me fala um pouquinho então, Pedro, já que a gente está conversando aqui rapidamente, como é que é a questão de venda dessas máquinas? Porque eu acho que quem vê helicóptero sempre imagina, mesmo quem tem o poder aquisitivo para adquirir uma máquina, quem não é dessa área pode até achar que é algo inacessível. Isso acontece, né? Acontece, acontece. Mas quando o cliente descobre o ganho que ele tem de tempo em uma aeronave dessa, ele vê que ela se paga no negócio dele. O cliente consegue estar em vários lugares no mesmo dia, com muita velocidade e segurança. Então, quando você pega o custo operacional também, divide pelo número de assentos, fica coerente. Uma experiência rápida só para finalizar, né? Mais um voo. Pedro, muito obrigado, cara. Valeu, mano. Valeu por acompanhar a gente, foi um prazer. Rafael, também não vou te dar a mão agora, porque você está no final de operação aí, mas muito obrigado. Obrigado a vocês. E olha, espero que você tenha gostado do vídeo. Então, sempre lembrando para você curtir e compartilhar com quem você puder, para a gente trazer mais vídeos aí dessas máquinas incríveis. Quem não for inscrito, não deixa de se inscrever e deixa um comentário aí. E olha, você vê que o vídeo inteiro eu usei minha camiseta dos motores, está disponível na loja do Aero, vai lá, link está na descrição desse vídeo. Beleza? aeroportrasaviação.com.br Valeu, pessoal da Airbus, por trazer a gente aqui, por mostrar tudo isso. Tem mais vídeo em breve com eles. Valeu, um prazer. Valeu, abraço. E aí